Em uma visita a São José de Ribamar, a equipe do Maranhão Rural conheceu um pouco das plantações da família da Margarida, que nos contou que sempre busca melhorias para investir no campo, pois é do campo que ela tira o sustento da sua família há mais de 15 anos. E aqui uma das novidades é o Sisteminha, que foi uma parceria com a Embrapa. E lá atrás funciona o galinheiro e aqui a criação dos peixes. É uma forma de ajudar o agricultor a não faltar o pão de cada dia. A variedade de plantações é bastante grande. A agricultora ressalta que a variedade não é o principal quesito, mas sim a qualidade. Essa se torna um quesito fundamental para a comercialização. Toda orgulhosa, ela nos contou que hoje vai ser dia de feirinha. E então a colheita começou às 5 horas da manhã, mas que também vende para escolas e supermercados de grande porte. Olha, aqui a gente costuma às 5 horas da manhã, a gente já está no ponto aqui, já está fazendo a coisa. Só esquentar a gente já está fora. Aqui é a questão da associação, né? Vocês têm uma associação. Quantas pessoas participam? Ah tá, a gente tem associação aqui mesmo. Na realidade são muitos participantes, mas assim mesmo, nativo que trabalha aqui com agricultura mesmo, a gente tem 12. Todos os 12, o que é produzido na plantação de abdômen é na do pitoca, na da leide e nos outros aí que tem que na hora agora aqui eu não sei de nome, mas é tudo do mesmo jeito daqui. Tudo é organizadinho. A variação das plantações aqui, o que vocês produzem? Mamão, maracujá, pimenta ardosa, pimenta de cheiro, milho, feijão, vinagueira, coco, melancia. Bastante, né? E a questão de utilização de agrotóxico, vocês utilizam ou não? Não, aqui nós não costumamos utilizar agrotóxico, é mesmo só adubo orgânico. Melhora a questão da saúde, né? Para o consumidor. E até porque o consumidor hoje ele está muito exigente, quando chega aqui procura, se falar que usa veneno, já é, ela não vende. Eles não querem mais. É, não querem, aí tem que produzir mesmo com orgânico. E por isso é super importante as plantações de três etapas, para nunca faltar nada. Aqui a gente trabalha por etapas, como está vendo aí, são três etapas. Essa aqui está saindo, essa aqui está chegando e a outra lá ainda está germinando, né? Porque a gente tem contrato, então a gente não pode falar com as pessoas do contrato. Tem que ter três etapas. De tudo aqui é três etapas. Todo plantio, quem quer vencer, tem que passar por essas três etapas. Uma chegando, outra saindo e uma entrando. Quando tirar aqui, a gente vai voltar para o outro lado. Não pode ficar tudo, mesmo tempo, no mesmo lugar. É rotação de cultura, não pode, porque a terra enfraquece, aí a gente vai ter plantio. Aí planta por as três etapas aqui, tirou daqui e deixa para o outro lado. Aí vem outras coisas, tirou o milho, bota o feijão, bota o maracujá. Todo tempo assim, tem que ter rotação. Tem que passar pelo processo das três etapas. Aqui, nada se desperdiça. Tudo é aproveitado ou reinventado. Tem que passar pelo processo das três etapas.